Muito bem, e aí galera? Aqui é o Lua Gamers, hoje vamos de Fórmula 1 2018 É o novo jogo do Fórmula 1, cara, que tá demais, eu já dei uma jogada, já dei umas andadas E o jogo está maravilhoso, como sempre Eu sou muito fã de Fórmula 1, eu gosto de jogos de corrida, cara E vamos lá então, eu vou com o volante G27, a configuração da rotação está em 270 graus aqui, beleza? Eu já configurei aqui, vamos lá então, eu vou com a escuderia Ferrari com o piloto Sebastian Vettel Um grande prêmio da Áustria, partiu, vambora, mano Vamos daqui E foi, dada a largada Comecei já me embaralhando aqui Já causei já uma colisão ali Fui baixar aqui o volume Vamos lá então, vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa os caras na seca, vai, os caras estão na seca, deixa eles passarem Deixa eles ficarem na seca mesmo, mano Não apressa não Cinco voltas aqui, só pra gente dar uma voltinha Só pra gente ver como é que tá esse jogo, se tá bacana, tá legal Aqui no meu canal tem Fórmula 1 2012, 14 Tem o 2015, 2017 e agora 2018 aqui no canal Cara, jogar no volante é demais, cara, muito bom Jogar no volante, cara, dá pra sentir aqui o volante tremendo aqui, mano O jogo tá demais, tá muito bom Vale a pena comprar, hein, galera Vamos lá, estou em quarto lugar, vamos lá, bora pegar aqui uma posição boa Isso, cara, esse jogo não tá no fácil não, mano Tirando essas linhas aí, não tá no fácil Lembrando que na última volta a gente vai dentro do cockpit Cara, eu achei que ia ficar feio, esse ralo, é ralo, como fala Essa paradinha aí, tipo uma chinela Havaianas Mas, pô, ficou maneiro, cara, não ficou ruim Eu achei que ia ficar feio demais, mas até que ficou legal, cara Ficou legal, pegando aqui a terceira posição Logo à frente, Kimi Hakkinen Meu parceiro aqui de equipe Quase que eu bato aqui Vou dedicar essa corrida aqui pro meu camarada Darley Darley, essa corrida é pra você, mano Darley Ai, 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 caraca, DRS ativado agora Consegui pegar a segunda posição Vamos ligar o DRS Olha lá, a mãozinha do piloto foi lá no botãozinho e ligou o DRS Ai, demore, 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 demore Olha aqui, mano Finalzinho de tarde aqui, tranquilão Vou pegar o Hamilton, cara Vou pegar o Hamilton, cara Vou pegar ele Tchau, mano Tchau, 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 tchau Fica com Deus, brother Valeu, 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 valeu Nossa, que ultrapassagem bonita Esse é o Luan Senna Agora partiu pra... Quarta posição Não, o quê? Não, quarta volta, mano Foi mal, foi mal Eu sei que a galera... Vocês vão... Vocês vão falar aí Pô, o Luan tá falando errado Quarta volta agora Quarta posição, cara Agora que eu estou em primeiro lugar Quarta volta aqui Eu me embaralhei Desculpa, desculpa, desculpa Ai, demore, 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 demore Vacilei, cara Eu vacilei Ah, Darlay Darlay Ele é o grande piloto de Fórmula 1 também Cara, tá muito bom esse jogo, brother Tá aprovado esse jogo Vai ter mais gameplays aqui no canal Tá muito bom Tô jogando aí a 100 FPS Vocês estão vendo aí Vale a pena Agora a última volta A gente vai dentro do Cookpit, né Cookpit Vamos lá, então Cara, fica esquisito, né Essa parada Eu acho, pela minha opinião Eu não sei, cara Isso atrapalha Não sei, cara Mas eu não gostei muito, não, brother Mas tá bom, né Essa aí é pra proteger, né O piloto, né Lá na Mas tá bom De dentro do Cookpit Eu acho que é mais difícil, cara A experiência tá muito boa, brother Muito boa mesmo Boa demais aqui Ganhei, primeirão Bandeira quadriculada Aí, deu uma travada aí, hein Deu uma travadinha Mas foi Obrigado, obrigado Mandei bem E aí vem o vencedor de hoje Estacionando sua Ferrari No parque fechado Que corrida incrível Corrida incrível Bom demais Então, lá vem eles agora Para subir ao pódio Em qualquer lugar do mundo As bandeiras do cavalo empinado Dominam as arquibancadas E hoje não é diferente É a Ferrari Mais uma vez No lugar mais alto do pódio E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Muito obrigado A você que assistiu Não esqueça de deixar o like E se inscrever no meu canal Essa game play Vai pro meu amigo Darley Darley, um abração, mano Tamo junto Valeu, galera Valeu